Fora a TV! Fora a TV! O discurso é claro. A insatisfação com o resultado do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um combustível para a manifestação de alunos e professores da UFS. Nós estávamos em sala de aula quando os alunos, nós, eu e os alunos, recebemos essa notícia de que Dilma de fato tinha sofrido impeachment e que Temer assumiria às 4 horas da tarde de uma forma escabrosa, ela simplesmente foi chutada e ele assume de forma tão rápida. A gente se sentiu extremamente revoltada, precisava expressar de alguma forma, esse movimento começou ontem e as pessoas estão aqui, obviamente, revoltadas, se manifestando contra uma série de políticas que vão surgir, que a gente tem certeza que a universidade pública vai sentir na pele, principalmente pensando que nós estamos em uma universidade pública no Nordeste, então, numa região menos privilegiada, esse golpe foi racista, esse golpe foi machista, esse golpe foi misógino e esse golpe é classista, então a gente está aqui para lutar pela democracia, então não é partidário, mas é pela democracia que estão tirando da gente.